Galera, França e Bélgica Eu sinceramente estou muito desiludido, tá? Eu não acredito muito na classificação da Bélgica Desde o começo, quando saiu a Chaves, eu imaginava que ia ter esse confronto na semifinal E era esse o meu medo Tipo, pô, vai ser a França na semifinal, vai ter que ter uma prova de fogo Porque eu imaginava que poderia tirar o Brasil, mas a França eu acho mais difícil, cara A França perdeu para Portugal na Euro, dois anos atrás, mas eu acho que é uma França diferente agora, né? Ah, mano, sei lá, sinceramente sei lá Eu não consigo acreditar na Bélgica ganhando a França Eu estou bem desiludido, sabe? O que vier é lucro, contanto que não seja goleada Eita, a França já foi com tudo ali, hein? A Bélgica está sem Munir, está suspenso, vai jogar com o Dembélé Está jogando com o Dembélé A França colocou Matuidi, mano, vai ganhar no meio Vamos, vamos, Bélgica Vamos, vamos, Bélgica Vamos, vamos, Bélgica Vamos, Bélgica Peraí, deixa eu perguntar para vocês, cadê o Brasil? Abruini, abriu Hum, já voltou a França inteira para a área, hein? Olha o Chadli, hein? Esse aí é underrated Esse aí vai ser o melhor do mundo, mentira Vamos lá Vamos tocar, vamos tocar em cima desses francês aí, esses fedorentos que não estão a banho Olha o Hazard, olha o Hazard Puxou, cruzou, tira a zaga Quase, hein? Vai que está dando Dá para acreditar Dá para acreditar Olha o Griezmann, olha o Griezmann Abriu Vamos marcar Boa, companhia Tira daí Ih, rapaz, deixou o Pogba Ih, olha o Mbappé Vai, cortou Ah, boa Não deixa o Mbappé disparar, não Olha a França, olha a França Chega pouco, mas quando chega é perigo, hein? Uuuuuh Quase Hazard Nossa Está chegando, está chegando Olha a França chegando, hein? Mbappé Derblou Linha de fundo Mano, esse cara é difícil, hein? Nossa O Matuide deu um chute para o gol agora O Courtois pegou numa facilidade Olha aí Olha o Chadli Tentou Vamos lá, vamos lá Vai lá, Hazard Hazard de Saron Liru Bateu Uuuuuh Não acredito Mano, o Varane salvou com a cabeça agora O chute do Hazard era gol Vamos ver É, esse canteio já não sei se vai sair gol Porque a França também é boa em bola aérea, né? Bora, Hazard Não, aí você não vai passar É cantei, Pogba e Matuide Os três negros maravilhosos Você não vai passar por eles Vamos ver Chasli Cobrou Opa Sobrou o bate Nossa, Loris desgraçado Griezmann Vai cobrar Cobrou Tira a Filaim Nossa, para deixar o Filaim sozinho também, né? Hazard Hazard Tem liberdade, hein? Puxou a marcação De Bruyne Põe, De Bruyne Põe Hum Zaga desgraçada Olha o Hernandez Hernandez O patinho feio do time, hein? Mais contestado do time, digamos assim Olha lá Perdeu a bola Vamos ver o Griezmann Vamos ver o Griezmann Será que ele bate direto? Será? Ó Até dá que o Cortot Tá adiantadaço, né? Mas ele tem que bater uma bomba ali Estilo Roberto Carlos Eu acho que não Acho que manda na área Faz ensaiada aí Alguma coisa Olha lá Ensaiada Hum Deu perigo, hein? Olha o Hazard Meu Deus Ai, acabou o campo Nossa Destruiu, velho É que acabou o campo Ih, rapaz Agora eu cantei Ferrou Tocou É que nem é muita dele, né? Vamos ver Vamos ver Hum Quase que Olha um passe bom ali Vamos ver Hazard tá bem, mano Nossa Tô louco Cartão nele, hein? Vamos lá Chadley De Bruyne Filaine Hazard Lukaku Que tabela Hum Faltou o domínio Pavar Corto Boa Moïô Moïô Que a foda Você tá chegando Mbappé Olha o Mbappé Mbappé Esse cara É Hazard De um lado Mbappé De outro Dois endemoniados Falta perigosa Griezmann Na barreira Hum Lukaku Ele não acreditou Velho Fim de primeiro tempo Jogão Equilibrado O Belchick começou Melhor Depois a França Os goleiros Se mitando Pra caramba Eu acho que parece Aquele joguinho De 1x0 Sei não Tocando quem abriu Placar aí E vai ter placar aberto Eu não acho que vai pra provocação Ganha esse jogo Vamos ver Tomara que seja Bélgica Segundo tempo em andamento Mbappé Olha o Mbappé Olha o Mbappé Derruba ele Mata ele Gol do céu Na área Lukaku Girou Bateu Desvia Caraca Não Perder tudo bem Tomar gol do Girou Aí é apelação Girou Minha cabeça E o coração Feito bola De sabão Cruzamento Na área Ei Gol O Titi Mano A Bélgica Tava melhor Mas É aquela história Futebol Gol de escanteio Vai ter que empatar Vai ter que virar Vai dar contra-ataque Pra França Complicou agora Mano Mick Jagger Tá aqui Certeza que ele tá Tercendo pra Bélgica Filha da mãe Mick Jagger Vamos ver Vamos ver Nossa Fim Mbappé Sozinho ali Vai deixar Ih rapaz Cruzou Filha daí Me complicou Matuidi Liberdade Bateu Boa Alder Vantage Ih rapaz Ó Pavar Ó o Mbappé Ih mano Vai embaçar Tô vendo que esse Mbappé Vai embaçar Agora que tá 1x0 Vai sair o Dembélé Entra o Mertens Agora vai se abrir mesmo Só que Não tem outra opção Né Vamos ver Vamos ver Tudo é possível Vamos Na área Vamos lá Xadley Quem sabe Hum É difícil Cara Bélgica Ó a Bélgica Hazard Mertens Cruzamento Hum Lohris Filha da mãe Ó o Mbappé Ó o Mbappé Tentou virar Virou Ferrou que é o Griezmann Hum Giroud Giroud tá parecendo Gabriel Jesus Não faz gol Mas volta pra marcar Nossa função de atacante Nessa Copa Mano Toda hora que a França Vai tentar sair no contra-ataque A Bélgica mata a jogada O que o Brasil Devia ter feito Com a própria Bélgica Digamos assim É sempre esse lado direito Até o Hazard Tá vindo pro lado direito Eles querem apostar tudo aqui Eu não sei se é uma boa escolha Isso Mas vamos lá Ai meu Deus Bola parada de novo Griezmann Se fizer aí mata o jogo Nesse minuto do tempo Vamos ver Não Hazard Hazard Partiu Boa Hazard Boa Linda jogada Hum Falta Ué Deu falta ou não? Não deu Caraca Ele tirou o Felaine Mano Tirou o Felaine Colocou o Carrato Ih rapaz Eu não sei se eu faria isso não Tiraria o Charly E deixava o Felaine Que é bom na bola aérea Charly Boa Hum Varane é um monstro também Tá louco Bora Olha os caras segurando o Hazard Ô louco Tá louco Milésima vez já Falta Pra Bélgica Nessa hora o Felaine faz falta né Eu não teria tirado o Felaine não Mas vamos ver Tem o Lukaku Tem o Companhia ainda Tem até direta Se for muito forte Muito bem Mas eu acho que melhor não Vamos ver Quem sabe agora Tem que ser De Bruyne Na área Tira a zona Opa Sobrou Lukaku Sobrou o Lukaku Caraca mano Caraca É meus amigos Agora tem seis Já cresce Minutos finais Aí pra Bélgica Tentar alguma coisa Mas acho que não dá não Ô esse Mbappé aí também Fica zoando No final do jogo Filha da mãe Vamos ver Vamos ver que A França Ai rapaz Ferrou Boa Courtois Ih ferrou Ferrou Mbappé Tocou Hum eu não tocava Hum não Boa Boa Companhia Bora Bora Último chance Assim Opa Nossa Varane tá um monstro Ai ai Lá vem Tocou Quem que é Boa Courtois Salvou ainda Acabou França Avança Pra final Bélgica Eliminada Pois é galera Não deu França Elimina Bélgica Eu fico chateado Porque a Bélgica Jogou de igual Pra igual Desde o primeiro minuto Desde o primeiro minuto Foi tipo Pau a pau Lohris pegou muito Courtois pegou muito E aí perdeu Com um gol de escanteio Faz parte do jogo Mas não deixa de ser triste Porque pô Perdeu com um gol de escanteio Lembra um pouco França contra a Alemanha Na Copa passada Que foi mais ou menos assim O gol do Rubel Se não me engano Mas acontece Faz parte do jogo Gol é gol França avançou Pelo menos foi pra uma seleção decente Pelo menos foi pra uma seleção Que talvez seja a melhor seleção da Copa Não foi aquele time porco do Brasil E velho Brasileiro comemorando Essa derrota da Bélgica Só mostra como O nível deles Tá tão ruim Eles precisam Comemorar a vitória da França Carrasco delas Contra a Bélgica Pra poder se satisfazer Do fracasso que eles são Com essa seleção Fazer o que É isso E vamos ver O que vai acontecer Quem vai pegar a França na final E depois Quem vai ganhar essa final Tchau 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 Tchau